Qual que é um dos pontos chaves que eu recomendo você analisar, o porte técnico que você vai ter? Pessoal, isso é muito importante. Qual que é o primeiro ponto chave que eu quero passar pra vocês e um grande erro, tá? Esse primeiro projeto ou esse primeiro cliente, você tem em comum o objetivo de aprender, perfeito? Então, uma recomendação desse primeiro projeto é, pessoal, esse primeiro projeto tem que ter um desafio. O que eu quero dizer com desafio? Analise todas essas variáveis aqui, ó. Tipo de motor, beleza? Você já está acostumado com esse tipo de motor? É um motor que você, eventualmente, já calibrou alguma vez? Você já trabalhou bastante com ele? Se sim, e você for fazer ele de novo, não vai representar um grande desafio, certo? Só que tome cuidado. Tem várias variáveis que são desafios. E o que eu quero recomendar pra vocês? Eu quero passar todas essas variáveis que são desafios e evite cair na cilada de querer pegar todos esses desafios de uma vez. A chance de dar errado é altíssima. O que é dar errado? De um negócio ficar tão complicado que você não consegue evoluir. Ou melhor, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir aprender. Só que vai levar muito tempo, certo? Então, uma das primeiras grandes dicas aqui na escolha do seu primeiro projeto é olhar todos esses desafios que eu vou falar pra você e escolher no máximo dois. Pra que sejam coisas novas, pra que sejam coisas novas, que essas outras áreas você já domine. Então, vamos lá. Primeira área que pode ser um desafio, o tipo do motor. Então, se desse projeto que você está pensando, que você tem em mente em fazer, como seu primeiro projeto. Se for um motor que você nunca trabalhou, você já marca uma estrelinha. Isso aqui é um desafio pra mim. Porque você vai passar por um caminho totalmente novo. Outro desafio é o seguinte. A marca da injeção eletrônica que você vai usar. Marca barra modelo. Perfeito? Então, assim. Se você... Por isso que é interessante essa live. Pode ser que algumas pessoas que já têm experiência falem assim. Putz, essa live... Imagina um cara assim. Eu trabalho há três anos nessa área. Essa live não é pra mim. Pessoal, tomem cuidado. Não é bem isso. Essas estratégias aqui eu usei quando eu tinha já uns seis anos de experiência. Que eu fui só mudar de modelo de ECU da Motec. Eu tinha experiência com as ECUs bem antigas. Que eu tenho uma aqui até que depois eu pego e mostro pra vocês. Pra as M1 que eram as novas. Então, nesse caso em particular. Você tinha um salto muito grande de interface com o ECU. Então, o que eu quero dizer com isso? O software é totalmente diferente. O firmware totalmente diferente. Pra quem não sabe o que é firmware. Pensa como atualização do seu celular. Sabe quando atualiza o celular? Então, pensa assim como é um programa interno da ECU. Então, comparando essas duas ECUs da Motec. Aquelas de caixinha dourada. Pra essas novas, as M1. Tinha muita diferença. Então, esse é um tipo de desafio. Que eu falo assim. Cara, se você conseguir fazer com um motor que você já conhece. E tudo mais. E só ter esse desafio. Eu recomendo. Agora, existem casos que não são assim. Então, às vezes você pega uma injeção nacional. E você vai fazer um upgrade. Pegar um modelo que é mais caro. Que é mais completo. Às vezes não tem tanta diferença. Certo? Então, nesse caso. De uma injeção nacional. Eventualmente não vai trazer grandes desafios pra você. A ponto de você ter que usar o mesmo motor. E assim por diante. Perfeito? Então, assim. A grande dica é a marca. Quando você for mudar de marca. Cara, eu só uso marca A. Eu vou partir pra marca B. Cara, isso aí. Tenha em mente que é um grande desafio. Beleza? O expert em calibração. Ele é o cara que sabe se virar em qualquer marca. Perfeito? Só que tome sempre cuidado. Quando você for pra marcas novas. É um meio que você não tá pisando. É um terreno que você nunca pisou. São características novas. E sempre levam tempo de aprendizado. Você tem uma curva de aprendizado lá. Falando de marca. Eu já quero falar um ponto chave. Tá? Tome muito cuidado. Quando você for escolher marcas de injeções eletrônicas. Qual que é um dos pontos chaves que eu recomendo você analisar? O suporte técnico que você vai ter. Pessoal, isso é muito importante. Tá? Tem coisas que fatalmente você vai precisar dos caras. Fatalmente. Vou dar um exemplo. Deu problema no produto. Você vai precisar. Perfeito? Então, dê um jeito de descobrir como é o suporte daquela marca. Tá? Existem marcas que, entre aspas, não dão suporte. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. No caso da Motec, por exemplo. Quando alguém entra em contato com a Motec pra tirar uma dúvida. Os caras vão falar assim. Ah, beleza. Com quem você comprou esse produto? Ah, eu comprei com o Roberto lá do Brasil. Ó, então, você já entrou em contato com ele? Porque a sequência normal é que quem é responsável pelo suporte é quem vendeu o produto. Perfeito? Isso é um negócio que eu prezo muito aqui na Twizy. Todos os produtos, todas as Motec que a gente vende, a gente já inclui esse lance do suporte técnico. Perfeito? Agora, se você vai comprar uma gestão nacional, tente falar com... Vou dar duas dicas pra você. Primeiro lugar, tente falar com quem já usou aquele produto, se já usou o suporte técnico, tá? Vê se os caras respondem a mensagem, se os caras não enrolam, beleza? E um ponto que eu sugiro vocês fazerem. Liga no lugar lá e troca uma ideia com o cara do suporte. Fala, ó, eu tô pensando em usar esse produto, tô com algumas dúvidas, você pode tirar? Ó, a situação é a seguinte, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Dá pra fazer com injeção, com essa injeção de vocês? Pergunta-chave. Vocês já fizeram esse motor e esse carro com essa injeção? É muito importante, pessoal, que tome cuidado. Às vezes, é importante você achar lá uma referência, um cara lá dentro, que você faz uma amizade com o cara e você sabe que aquele cara vai te ajudar. Porque às vezes tem mais uma pessoa trabalhando nesse setor, tem um cara que tem menos experiência, daí o cara não consegue te ajudar direito. Enfim, o ponto-chave é o suporte técnico dessa marca nova que você vai usar. Perfeito? Outra coisa, outra coisa muito importante. Olha só, terceira estrela. Se tem nesse projeto, terceira característica, então, a gente já falou do tipo de motor, a marca da sua ECU e a terceira característica. Se as funcionalidades que você vai usar nesse projeto são funcionalidades novas, o que eu quero dizer com funcionalidade? Às vezes, você vai ter que usar Boost Control nesse caso. Você nunca fez um motor turbo, agora você vai fazer um motor turbo. Então, já entra no motor, certo? Já entra naquela nossa primeira característica. Mas, o Boost Control é uma funcionalidade nova. Então, tome cuidado, porque às vezes você vai lá, você pega um projeto que você nunca fez motor turbo, mas aquele é motor turbo, você quer usar Boost Control. Tem comando variável e borboleta eletrônica, que você nunca usou. Então, assim, desse ponto da funcionalidade nova, eu digo assim, ela tem um peso de meia estrela. Porque às vezes você tem uma funcionalidade nova, que é natural de ser um motor novo, perfeito? O que eu chamo a atenção de vocês aqui, é você evitar pegar um motor que tem muita funcionalidade nova, que você nunca usou, com uma marca de injeção nova. Então, exemplos de funcionalidades novas, comando variável, borboleta eletrônica, que você tem Boost Control, que eventualmente você vai precisar usar uma outra funcionalidade como controle de tração, perfeito? Então, tome cuidado, porque sempre que você vai usar uma funcionalidade nova, é um mundo novo que se abre para o seu aprendizado, perfeito? Então, terceira característica, funcionalidade nova. E uma quarta característica, que é a última característica que eu vou falar para vocês aqui, é o seguinte, uma nova aplicação. O que eu quero dizer com a aplicação? O cara só trabalha com o carro de rua, e daí ele vai partir para um projeto de um carro de corrida. Isso é uma característica que vocês têm que avaliar, perfeito? O cara só trabalha com o carro, o contrário é verdade. O cara só trabalha com o carro de corrida, vai pegar um projeto com o carro de rua. São conhecimentos que ajudam, certo? Se você trabalha com o carro de rua, os seus conhecimentos vão ajudar a você calibrar um projeto de corrida, mas tem muita coisa nova, beleza? Assim como quando o cara trabalha só com o carro de pista, vai para o carro de arrancada, ou ele trabalha só com o carro de rali, ou ele trabalha só com o carro de rali, e daí ele vai pegar um jet ski de corrida para fazer, que nem o Eduardo lá tem, ou uma moto de corrida. Vocês entendem? Esse mundo, uma das coisas mais apaixonantes desse mundo de injeções eletrônicas programáveis, é que você pode trabalhar com tudo. Eu acho muito legal isso no meu trabalho, que assim muitas pessoas falam, ah, o cara é muito específico, só mexe com injeção eletrônica programável. É, só que injeção eletrônica programável você pode instalar em qualquer coisa. Então isso é muito legal, só que tem esses grandes desafios. Quando você vai numa área nova, numa nova aplicação. Então, ponto-chave. Quando você for escolher o seu primeiro projeto, ou o seu primeiro projeto que vai ser no seu carro, ou o primeiro projeto de um cliente, tome cuidado nesses quatro pontos. Evite pegar mais do que duas estrelas diferentes aí, entendeu? Então, motor, tipo de motor, marca nova de ECUs, funcionalidade nova, ou nova aplicação. O que eu quero dizer aqui? Se você pega para fazer um carro de arrancada, você nunca trabalhou com uma arrancada, num motor novo, que você nunca mexeu, com um monte de funcionalidade que você não usou. Ó, a chance, e como a ECU ainda que você não usou, é muito mais difícil do que você pegar um projeto que tem apenas alguns desafios. Eu recomendo vocês buscarem projetos, que você vai ter ali duas estrelas, dois pontos desses que você ainda não trabalhou. Putz, Roberto, eu só tenho um... eu só consegui achar um aqui e é tudo novo para mim. Cara, manda bala. Não deixe que isso impeça você. Isso aqui serve para te ajudar a escolher seu primeiro projeto. Às vezes só tem aquele ali. Você vai ficar esperando? Característica que eu falei na live anterior. Quem fica esperando o momento certo das coisas, você nunca vai ter, certo? Você nunca vai ter. E pior, o tempo passa e na vida as oportunidades são que nem janelas, cara. A janela abre para você. Daí você fala, putz, não vou entrar porque a janela está meio aberta, só vou esperar abrir a janela inteira. Passa um tempo, o que acontece? Janela fecha. Daí você fala, não, vou esperar abrir as duas. Passa mais um tempo, além da janela estar fechada, a tranca fecharam e colocaram um cadeado ali. E nunca mais vão abrir. Então, você tem que saber medir a sua oportunidade, certo? Eu acredito muito nisso. Quando você tem uma oportunidade, você fala, meu, dá para ir? Dá. Vai. Não perca tempo. Beleza? Próximo passo é o seguinte. Ontem, então, a gente falou de estratégias para se você for buscar o seu primeiro projeto, né? Então, o que eu falei, uma estratégia muito boa de você usar é você usar o seu carro no dia a dia. E um erro muito comum da galera é achar que, putz, eu tenho um carro muito simples, não vai adiantar eu instalar. Cara, não é bem isso, tá? Eu dei o meu exemplo mesmo que o primeiro projeto com o Motec M1 que eu fiz foi no Corsa 1.0 2005. E eu aprendi coisa pra caramba lá. Por quê? Porque um daqueles desafios anteriores que eu falei, que era a plataforma nova da ICU, era um mega desafio pra mim. Certo? Então, com certeza, você vai evoluir bastante, perfeito? Mesmo com um projeto simples. Só que ontem, eu dei uma grande dica pro cara que falou assim, Pô, Roberto, legal, gostei dessa ideia aí de instalar no carro de rua do dia a dia. Só que, cara, você não tá entendendo, meu desafio é muito maior. Nem carro eu tenho. Eu não tenho carro. Qual dica que você dá pra mim? Se vocês lembrarem, qual dica que eu dei pra esse tipo de pessoa que ainda não fez um projeto de injeção, quer fazer, mas não tem um carro. Eu falei, ó, você pode fazer o seguinte, sempre tem um jeito, né? Sempre tem um jeito. Procura um parceiro, certo? Que tope fazer um trabalho junto com você. Uma parceria, primeiro ponto. Uma parceria é o seguinte, você tem que ter um objetivo em comum com o cara, perfeito? Então, qual que seria o exemplo que eu dei aqui? Você buscar um cara que tá querendo aprender essa área, mas não bem em uma área de calibração, mas uma área que seja complementar, perfeito? Então, como que seria essa ideia de parceria? Busca um cara que queira, por exemplo, aprender a parte de chicotes elétricos, tá? E se esse cara tiver um carro, excelente. Se esse cara não tiver um carro, vamos tentar que esse cara consiga achar um carro pra instalar. Perfeito? Então, se você não tem um carro, uma possibilidade é você montar uma parceria com alguém que queira algo complementar. Esse é um ponto-chave, pessoal. Busca um cara que queira algo complementar. Então, se for um cara que, por exemplo, quer trabalhar ou evoluir em chicotes elétricos, esse é um cara ideal pra você. Por quê? Porque você faz uma parceria onde o cara vai ficar responsável por fazer a instalação mesmo, pôr a mão na massa, pegar alicate, cortar fio, crimpar, montar conector, certo? E você fica responsável por calibrar o motor. E vocês trabalham juntos, obviamente, mas cada um tem a sua responsabilidade. Então, essa é uma estratégia que você pode usar pra você conseguir aí fazer um primeiro projeto, mesmo que você não tenha carro. Só que aí, eu falei um ponto-chave dessa parceria, tá? Que é um cara que quer aprender algo complementar. Eu vou falar o segundo ponto-chave dessa parceria, tá? Que é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Tenha em mente que... Essa parceria vai dar certo e vai ser duradoura se você seguir um princípio. Buscar um parceiro que tenha filosofias semelhantes com a sua, tá? O que eu quero dizer com filosofias semelhantes? Tem algumas características que... Cara, vocês precisam estar de acordo, certo? Vocês precisam estar de acordo. Senão, não vai dar certo. Quais características que eu tô falando? Meu, vocês têm que pensar igual no sentido de objetivos dos projetos, tá? Eu tô falando isso aqui no caso de um projeto específico, tá? Então, você fala lá. Ah, vou conseguir um parceiro, um cara que é amigo meu. E a gente vai fazer esse esquema de instalar uma gestão ali no carro. O que eu quero chamar a atenção de vocês desde já é que é o seguinte. É muito comum a galera fazer um primeiro projeto e os caras já animarem e falarem Meu, e se a gente trabalhasse junto e a gente pegasse um projetinho ali pra fazer? Daí o cara pega um projeto. Quando você vê, o cara virou seu sócio, tá? Então, o único ponto que eu já quero chamar a atenção de vocês já, aquela coisa que eu sempre falo, eu me preocupo bastante nessas lives de mostrar pontos cegos pra vocês. O que é pontos cegos? São coisas que às vezes você tá focado em uma coisa e por você tá focado naquilo lá, preciso fazer meu primeiro projeto, preciso fazer meu primeiro projeto, você não enxerga aquele negócio ali. E daí depois, isso no futuro possa ser um problema pra você, tá? Então, eu me preocupo bastante em passar aqui erros que eu já vi acontecer, erros que eu já cometi, pra você não cair nesses mesmos erros e se ferrar, perfeito? Então, quando você for fazer esses tipos de parceria, tenha em mente de buscar pessoas com a mesma filosofia. Vou dar exemplos de filosofia importantes, tá? Olha só. Mesmo objetivo. Então, por exemplo, se o cara lá não tá com o mesmo objetivo de aprender, que é o seu objetivo naquele primeiro projeto, esquece, cara, não vai dar certo. Esquece. Se o cara tá ali preocupado, é um carro que o cara precisa usar pro dia a dia de trabalho dele, o cara tá querendo instalar a injeção em um final de semana e depois ele acha que vai tá tudo funcionando em maravilhas, mas esqueça, perfeito? Um outro ponto, uma filosofia muito importante, tá? Às vezes você começa uma parceria com o cara e tá tudo certo. E daí, você vislumbra que, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso, cara. Dá pra ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou me dedicar a isso. E você coloca o objetivo de realmente ganhar dinheiro do sentido bom, certo? Muita gente não gosta de falar ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas a questão, vamos falar assim, fazer dinheiro, fica até melhor. Que você vai conseguir, você quer ter o objetivo de trabalhar com aquilo. Só que tem gente que trabalha porque precisa e quer, por exemplo, abrir uma empresa ou fazer algo e realmente fazer dinheiro. Tome cuidado com fazer parcerias com pessoas que não têm interesse em fazer dinheiro, se esse for o seu objetivo. Beleza? Porque quando um cara tem uma filosofia de hobby, tem uma filosofia de, putz, eu acho muito legal isso aqui, e junta com o cara que tá com o objetivo de criar uma empresa, de entregar um produto, de entregar um serviço e fazer dinheiro, cara, fatalmente isso aí vai dar errado, perfeito? Então, nada errado quem olha isso como hobby. Mas, se você olha isso como hobby, junte-se com pessoas que olham isso como hobby. Senão, vai dar problema no futuro, perfeito? Então, mais um ponto chave aí, na hora de você escolher o seu parceiro, o primeiro projeto, tenha em mente que, se for só para o primeiro projeto, não tem tanto problema você ter diferentes filosofias. Mas, saiba que, um ponto cego é, pessoas com objetivos diferentes se juntam, como deu certo aquele primeiro projeto, os caras seguem, e isso gera um problema maior lá na frente. Beleza? Agora, eu tô aqui pra ajudar também, quem já tem experiência na área, e tá buscando, quem já trabalhou com injeção programável, e tá buscando uma nova área. Lembra que eu falei? Ó, o cara já tem experiência, por exemplo, com remap. O cara já é renomado, o cara tem uma empresa enorme com remap, e ele quer começar a usar injeções eletrônicas programáveis. Eu dei essa sugestão, certo? De buscar um cliente e fazer um trabalho, um trabalho inicial de graça, perfeito? Por quê? Porque uma característica chave pra você conseguir clientes, é você ter provas, perfeito? Por mais que você seja um ninja no remap, se você não tem prova com injeções eletrônicas programáveis, cara, é difícil você conseguir cliente. O contrário também é verdade. Você tem, se é ninja em injeções eletrônicas programáveis, você quer entrar no mundo do remap, quando o cara perguntar pra você, a qual remap você já fez? Falar, nenhum, mas eu trabalho, cara, não vai dar certo. Então, tem essa estratégia de fazer um primeiro serviço de graça. Só que nessa característica, eu quero chamar muito a atenção de vocês, tive mais dois pontos cegos, tá? Pontos cegos gravíssimos, tá? Pra quem tá indo ali pra fazer o primeiro projeto com o cliente, Qual que é a dica que eu vou dar? Saiba muito bem escolher o cliente. Vou repetir. Saiba muito bem escolher o cliente. Qual que é o lance? Primeiro lugar, que eu já falei na live anterior. Se você conhecer aquele cara, e ele já é um cliente seu, cara, é muito mais fácil você fazer parceria com esse cara, perfeito? Porque você já sabe como ele é, já sabe que... Ele já te conhece também, então fica muito mais fácil de você abordar e de ele enxergar aquilo como uma oportunidade, certo? Pensa o seguinte, pega um cara que não me conhece, eu chego com o cara e falo, meu, tô aqui, eu sou o Roberto, essa aqui é a minha empresa, eu queria fazer uma parceria com você, eu vou trabalhar de graça no seu carro ali. Cara, é um approach meio complicado, certo? Então, por isso que eu falei, tenta pegar um cliente que você já conhece, um cara que você já trabalhou. Voltando pra aquele exemplo do remap, o cara faz remap, ele fala, putz, aquele cliente é bom, ele tem um projeto que encaixa uma gestão eletrônica programável, vou conversar com ele. Só que é o seguinte, analise antes se aquilo vai ser de fato uma oportunidade pro cara. Tem que soar como uma oportunidade. Lembra? O meu primeiro cliente que eu fiz com o Motec, que eu contei pra vocês, que eu fiz mão de obra de graça, além de graça, calibração, eu acabei fazendo chicote. Vocês lembram disso? Por que que era uma oportunidade pro cara? Porque eu sabia que a injeção eletrônica dele era antiga, era uma DTA, lembra que esquentava, que dava pra fritar ovo em cima da ECU? Até a ventoinha tinha na ECU. Eu sabia que ele já enxergava aquilo como um gatilho do projeto dele, que poderia dar problema a qualquer minuto. Ele tinha um problema de chicote, e ele já conhecia a Motec. Ele já tinha andado em carro de corrida fora do Brasil. Eu sabia que ele curtia o negócio. Então, era claro que pra ele era uma oportunidade, perfeito? Só que, lembrem do ponto chave. Nesse primeiro projeto, você quer aprender. E pra você aprender, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Então, às vezes você tá com um cliente perfeito, e você fala, meu, esse cara aqui é gente boa, ele é tranquilo, não é um cara que vai ficar na minha cabeça, eu vou conseguir trabalhar com calma. Só que, o cara tá com prazo pra colocar o carro funcionar daqui a três, ele quer o projeto pronto pra daqui a três semanas. Então, relembrem desse ponto fundamental, que é o tempo. Perfeito? Então, quando eu digo, saiba escolher o cliente, é exatamente isso que eu tô falando, tá? Pega um cara, que é um cara que ele vai entender qual que é a ideia, que ele enxergue como uma oportunidade, você, ele, contar com você, com essa parceria, perfeito? e que você consiga fazer o lance sem pressa. Só que, o que que acontece, pessoal? No início da live, eu comentei que eu ia falar de um grande erro meu, que foi um erro que perdurou por sete anos, tá? E, só no passado, que eu comecei a, que eu entendi que aquilo tava me travando, tá? que eu vou contar pra vocês agora. Essa ideia que eu dei, tome muito cuidado, tá? Com essa ideia que eu dei, de fazer um projeto de graça. Porque, o que que acontece? Quando eu não conseguia, quando eu tinha o sonho de trabalhar com carro de corrida, eu não tinha nem ideia de como começar na área, de como conseguir entrar num autódromo, não tinha nem ideia de como fazer isso, certo? e eu usei essa estratégia desde o começo da minha carreira. Eu falei, meu, preciso conhecer alguém, vou conversar com esse cara, vou me apresentar pra esse cara e vou oferecer, trabalhar de graça, certo? Daí, entrando lá, eu vou conseguir aprender um monte e depois eu vou crescer na empresa do cara e assim por diante, perfeito? Eu tinha essa ideia, perfeito? Eu tinha lido em algum livro, até que, algum cara fez isso no início da carreira, não me lembro agora, mas falei, meu, vou fazer exatamente essa estratégia. Qual é o cuidado que eu quero passar pra vocês? Evitem, ao máximo, viciar nesse tipo de estratégia, que isso é muito danoso pra você. Olha só, essa estratégia de fazer um projeto de graça é baseado na seguinte filosofia de colheita e plantação, certo? Tem aquele ditado, você colhe o que você planta, certo? Negócio bem basicão. Então, eu tinha isso na minha cabeça, eu falava, meu, você colhe o que você planta, então, eu preciso começar a trabalhar, vou oferecer meu trabalho de graça aqui, daí eu vou, aprendo um monte e assim eu vou crescendo. Perfeito. Eu fiz isso e consegui começar a trabalhar numa empresa. Só que, quando você for usar essa estratégia, faça o seguinte, determine um tempo pra fazer isso, tá? Isso aqui serve pra quem for, por exemplo, ah, eu queria muito trabalhar naquela empresa ali e eu vou oferecer meu serviço de graça. Tome cuidado. Do mesmo jeito que você for oferecer pro seu cliente de graça, tome cuidado. No caso da empresa, você chega pro cara e fala assim, ó, então é o seguinte, tenho muito interesse em aprender aqui, em trabalhar aqui e você faz um esquema pra você trabalhar de graça. Se você for fazer isso ou fazer um trabalho de graça, defina muito bem o tempo. Você fala, ó, eu vou fazer isso por um mês, eu vou fazer isso por dois meses ou vou fazer isso por três meses porque eu acho que em três meses você vai conseguir me conhecer e daí você vai conseguir saber se eu sirvo pro time ou não. Você pega e se dedica nesses três meses e depois você senta com o cara e resolve a sua situação. A mesma coisa com o cliente. Não vá cair na armadilha de falar, eu vou fazer esse projeto de graça pra você, beleza? E eu vou acompanhar você o ano inteiro nas corridas. não faça esse tipo de negócio. Você pode falar, vou acompanhar você na primeira corrida. Daí você vai lá na primeira corrida e mostra o valor pro louco. Na segunda corrida você já tem que ganhar pra isso. Perfeito? Então, evite cair na armadilha de viciar nisso porque eu era viciado nisso. Eu ficava assim, meu, eu vou plantar um monte e depois eu vou, no futuro eu colho isso aí. No futuro eu colho. E daí o que acontecia? Eu fazia um monte de coisa de graça. Não, eu vou ajudar esse cara aqui. Não, agora eu vou ajudar esse cara ali. Agora eu vou ajudar aquele outro ali. Aí eu vou ajudar aquele outro ali. Sabe o que aconteceu comigo? Várias pessoas, eu colhi o que eu plantei. Que é um cara que trabalhava eventualmente de graça. Então, tinham alguns clientes que tinham uma filosofia de ligar pra mim e tirar uma dúvida. E às vezes, meu, tô com um problema aqui. Você consegue fazer um acesso remoto? Parava o que eu tava fazendo. Ficava uma hora no computador com o cara. Resolvia o problema com o cara tava com uma bomba monstro na mão. Beleza, Roberto. Valeu. Muito obrigado. Você entendeu que eu colhi o que eu plantei. Então, eu tô chamando a atenção de vocês que é o seguinte. Essa estratégia de trabalhar de graça, use por um tempo que você vai definir e deixe bem claro isso. Não adianta você falar pro cara ó, vou fazer de graça e depois você inventa na sua cabeça que vai ser por um mês e daí depois você chama o cara e fala, viu, a partir de agora tem que pagar. O cara vai ficar louco com você e com razão. Certo? Então, você deixa claro pro louco. Você deixa claro pro cara. Você vai sentar e vai falar, tô procurando um projeto, escolhi o seu projeto. Eu acho que você tá precisando de uma injeção eletrônica programável por causa disso, disso e disso. Certo? E eu topo fazer uma parceria com você porque você já é o meu cliente ou porque fulano falou bem de você e não sei o que e papapá. E é o seguinte, eu vou fazer a calibração de graça pra você e vou te acompanhar na corrida no primeiro dia ou vou te dar qualquer tipo de suporte que você precisa nesse primeiro mês que você vai usar. Perfeito? Então, deixe bem claro quais são os pontos. Não fale que você vai fazer de graça e você não coloca o tempo. Deixar só o tempo na sua cabeça não adianta. Perfeito? ponto crucial. Evite viciar nesse tipo de coisa. Tá? Então, você aprende e você se valoriza. Você aprende e você se valoriza. Não vá só no seu aprendizado técnico sem aprender a se valorizar perante aos clientes esperantes e aos parceiros porque senão a sua colheita vai ser uma colheita. Você vai ter muita experiência técnica com pouco valor. Perfeito? Se você sempre for visto como aquele cara que resolve os problemas quando liga e não cobra nada tá ferrado, cara. Vou contar outra história. Tinha um cara que eu atendia o cara várias vezes. Eu curtia muito. Eu curto até hoje. O cara é meu amigo. o cara fazer o curto trabalhar pra ele trabalhar com ele pra caramba porque às vezes quando um dos grandes desafios quando você vai trabalhar com alguém dessa área é que assim às vezes você tá vendo ali no log um negócio que só você tá vendo e que não adianta você querer explicar pro cara ó tá vendo eu vi isso aqui então caiu a pressão de combustível caiu mas ela caiu aqui então por conta disso vamos ver isso. Você quer explicar pro cara tem cara que vai não vai concordar com você. O cara fala não mas não pode ser isso porque eu limpei os injetores então não é problema no injetor é injetor novo então tem cara que é mais difícil de você lidar no dia a dia perfeito? É um desafio de quem trabalha na parte de injeção que você tá ali responsável pela parte de injeção eletrônica fatalmente vai ter um cara que é responsável pela parte mecânica do motor certo? Esse cara em particular era muito bom trabalhar com ele muito bom por quê? Porque o que eu falasse eu podia falar qualquer coisa o cara não questionava se eu falasse assim vou dar um exemplo carro chega falhando eu ia lá conectava o notebook analisava o login se eu falasse assim cara eu acho que é problema na bobina vamos trocar a bobina o cara não não falava um A pra mim ele falava fulano pega uma bobina nova no caminhão traz aí vamos trocar o mais rápido possível entendeu? Era muito fácil trabalhar com esse cara nesse ponto só que foi um cara que estava na minha plantação então eu plantava essa filosofia de ajudar sempre eu sou um cara que gosta de ajudar perfeito? vocês veem aqui não é à toa que eu faço uma live de uma hora todo dia de segunda a sexta eu gosto de ajudar perfeito? só que você tem que ter noção que se você ajudar sem você se valorizar você está indo para um caminho que não é tão legal nesse caso teve um dia que eu já tinha to easy já trabalhava tinha experiência para caramba já tinha me ferrado para caramba na área para construir minha experiência estava fazendo um chicote prazo aqui fazendo chicote tal 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 naquele dia desculpa naquela época a gente tinha tanto trabalho de chicote que a gente estava em quatro trabalhando os quatro fazendo chicote aqui ó fazendo chicote fazendo chicote fazendo chicote fazendo chicote e daí eu lembro que eu tinha lá as minhas metas do dia estava com as metas atrasadas para finalizar aquele chicote e esse cara me ligou cara estou aqui no autódromo estou com um problema cara só você vai resolver só eu tenho certeza que é só você que vai resolver o que aconteceu? cara então o carro está fraco não está legal não sei o que tem como você vir no autódromo? eu falei putz cara eu quero muito te ajudar só que entenda estou fazendo um chicote aqui estou com prazo apertadíssimo cara não vai ter como puta cara me quero esse galho a gente conhece há anos estou precisando disso vim aqui para o autódromo cara putz não sabia que estava com esse problema o cliente está vindo não quero que ele veja o carro com problema vem aqui não sei o que ficou ficou falei tá beleza parei tudo que eu estava fazendo peguei o carro viajei uma hora cheguei no autódromo fui lá resolvi em meia hora resolvi em meia hora vou contar rapidamente para vocês o que foi baixei o login olhei o login falei cara está aqui bus control não está funcionando um carro turbo perdeu potência olha o nível de bus que tem de cara eu já fui olhar quanto tinha de pressão de turbo tinha menos falei cara é no bus control vamos dar uma olhada na válvula solenoide batata válvula solenoide com problema não tinha uma outra válvula solenoide foram buscar em outro lugar só conseguiram uma outra válvula solenoide colocaram lá eu tive que fazer a calibração reajustar o bus control para a válvula solenoide fora nova resumindo eu achei o problema em meia hora mas entre os caras conseguirem uma válvula nova entre voltar e instalar de novo no carro o autódromo não fica perto de nenhum lugar foi a tarde inteira foi a tarde inteira beleza e daí quanto que você vai cobrar para um serviço desse você entende que na área de calibração existe esse lance de que assim cara é às vezes se não for você para resolver o cara não vai achar outro cara porque é uma área muito especializada ali não é um negócio que o cara coloca um scanner e fala para o cara está aqui o problema é na válvula solenoide não é assim para você chegar naquela conclusão tem um milhão de fatores mas dá para você fazer de uma maneira muito rápida assim como eu fiz na live da semana passada quem acompanhou ao vivo viu a gente fez uma análise ao vivo do jet ski do eduardo lá que estava com uma falha a gente até viu o vídeo mostrando a falha e cara vocês viram que eu abri o login e falei vamos olhar essas variáveis aqui está aqui o problema está entrando um alarme por pressão de óleo eduardo veja se está caindo pressão de óleo mesmo ou se é um problema no switch na hora ele falou ah cara problema no switch porque eu tenho manômetro estou olhando não tem problema de pressão de óleo tenho certeza então isso é um ponto muito legal na área de calibração às vezes um problema complexo para caramba que se o cara fosse por tentativa e erro descobrir que é o que a maioria das pessoas faz ah está falhando troca a bobina troca o sensor de rotação mexe no chicote o cara vai passar um mês procurando um mês e às vezes você vai lá com uma metodologia passo a passo saber analisar o logro saber como a injeção funciona ter uma base de conhecimento você vai lá e resolve meia hora e isso pessoal ponto chave é uma oportunidade de ganho por que? porque você valoriza muito a sua hora se não fosse você não ia resolver e não é porque se resolveu meia hora que você tem que cobrar pouco não é porque você resolveu meia hora que você tem que cobrar pouco tem alguns serviços que não é por tempo eu vou falar um negócio pra você se você estivesse andando com um familiar seu pai sua mãe sua irmã seu filho na rua tá e por alguma coisa seu pai sua mãe esse familiar seu cai desmaiado quase morto na calçada perfeito daí você olha tem um consultório médico ali você carrega seu pai leva lá o médico vem em dois minutos ele reanima seu pai e revive seu pai se o cara fosse cobrar por isso quanto que ele iria cobrar é lógico que o médico as vezes ele não cobra porque é é o lance da é o lance de o cara tá de vida ou morte certo mas se o cara fosse cobrar por isso você entende que você não pode fazer um valor por hora então o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que existem serviços que você não pode fazer um valor por hora é por problema resolvido e nessa área você tem uma oportunidade muito boa de aumentar sua eficiência de ganho por hora se você resolve esses tipos de problema você entendeu e isso eu não tinha entendido eu não tinha entendido nessa época e pra piorar era um cara que eu tinha feito aquela plantação de resolver de graça resolver pepino de graça resolver pepino de graça resolver pepino de graça eu perdi uma tarde pra resumir a história eu perdi uma tarde que eu tinha trabalho pra fazer importantíssimo chicote quem sabe quem trabalha na área sabe chicote é totalmente diferente da calibração você não vai resolver um problema você não vai fazer um chicote em meia hora mas você pode fazer um mapa de motor em meia hora se você tiver experiência você faz você pode resolver um pepino monstro de calibração em meia hora você faz chicote você não faz então eu perdi uma tarde de trabalho que eu tive que trabalhar de madrugada cansado pra ir pra ir ajudar um cara que depois eu ter perdido a minha tarde inteira pra resolver um problema que ele mesmo falou que só eu iria resolver o cara chegou bateu nas minhas costas e colocou cem reais no meu bolso e falou tá aí ó paga a gasolina da viagem muito obrigado valeu e virou as costas então pessoal eu levei tempo pra aprender isso aí aprendam desde já se vocês forem usar essa estratégia de trabalhar de graça use por um tempo determinado um 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 tempo que você vai definir quanto tempo Roberto não sei depende da sua estratégia depende de onde você vai trabalhar pode ser um mês pode ser uma semana pode ser um ano pode ser um ano pode ser um ano às vezes você quer entrar numa uma puta de uma categoria numa puta de uma equipe de rali você pode fazer um esquema de participar por um ano sei lá se for a sua estratégia vê o que você acha melhor mas deixe bem claro isso e aprenda de verdade e se valorize beleza ponto chave então o que eu queria chamar a atenção quando eu falo pra vocês trabalhar de graça não é pra você fazer isso e plantar um negócio aonde você não tem valor por trabalhar de graça beleza galera então ponto muito chave da live agora falando mais de pontos chaves tá o que que tem que ter nesse projeto seu que vai te ajudar a aprender quais são as características eu falei dos cuidados que você tem que ter no início da live lembra toma cuidado com motor novo toma cuidado com marca nova toma cuidado com funcionalidade nova toma cuidado com aplicação nova evite ter tudo isso aí no seu primeiro projeto você tem que ter algumas características lembre-se tem que ter desafio nesse projeto você aprende com desafios você aprende fazendo coisa nova evite pegar um monte de coisa nova agora falando de características técnicas o que que tem que ter nesse projeto o que que vai te ajudar a aprender tá então levantei alguns pontos pra vocês aqui o primeiro lugar analise muito bem o tipo de veículo acompanha comigo a injeção eletrônica programável tem uma característica peculiar que é a seguinte quando você coloca uma injeção eletrônica programável na grande maioria das vezes você tira fora a injeção eletrônica do seu veículo perfeito então foi o que eu fiz no lance do Corsa lá perfeito tirei fora esse original a gente fez um chicote pra injeção pra Motec no caso certo porque motorzinho simples chicote curtinho a gente achou até melhor fazer do que adaptar o conector ou fazer um adaptador ali só que tem carros que se você for instalar uma injeção eletrônica programável você tá frito por quê? porque hoje em dia a injeção eletrônica original do carro ela tem interface com um milhão de outros módulos ABS interface com o painel do carro interface com o vidro elétrico às vezes certo? então o que que acontece tem certos carros que não é que não dá pra você instalar uma injeção eletrônica programável mas se você tirar fora esse original vai ser um pepino enorme então esses carros que são mais modernos e que vão ser usados pra carro de rua eu não recomendo como um primeiro projeto tá? dá pra fazer? dá lógico que dá tem saídas que são que são as soluções plug and play qual que é a ideia? você tira a ECU original aquela ECU ela já foi feita uma ECU programável já foi feita pra aquele motor então você troca coloca um chicote de uma adaptadora ali que às vezes é um chicote às vezes é um módulozinho que tem uma placa ali e você coloca uma programável então você não tem que refazer o chicote tá? e a ECU já a a a fabricante já entrega pronto toda essa comunicação com outros módulos originais do carro então você vai comprar uma solução plug and play que é uma solução de uma programável pra aquele carro em específico certo? por exemplo a a a Motec tem uma solução pro Ford Mustang 2011 a 2016 modelo tal beleza? os caras já deixaram tudo pronto o que você vai fazer lá? você vai fazer a calibração do seu motor porque daí o objetivo é o cara mexe no motor e ele tem uma programável que vai conseguir gerenciar aquele motor que tem peças diferentes que tem uma concepção diferente perfeito? mas tomem então tomem cuidado com o tipo de carro tipo de veículo tá? solução plug and play vale a pena pro primeiro projeto? tenha em mente que quando você usa uma plug and play fatalmente muita coisa vem pronta certo? então por exemplo naquele caso ali do do jet mesmo do Eduardo ele usa um desculpa um kit da Motec que é plug and play pra aquele jet cara eu não tenho que me preocupar com configuração de sensor de rotação com roda fônica toda essa parte de sincronismo muitas coisas já vem pronto então pelo lado do aprendizado você não vai ter tanto aprendizado tá? por esse lado por outro lado vai ser mais rápido de você dar a primeira partida você já tem uma base ali de mapa de combustível de avanço então tem os prós e contras perfeito? então o primeiro ponto chave tome ponto chave técnico tome cuidado com o tipo de veículo quando você pega um projeto um carro mais antigo que nem foi o meu caso que eu peguei aquele Corsa 2005 que era um carro que usava de dia a dia na empresa que todo mundo dirigia ele é um carro que cara não tem ABS tem pouquíssimas interfaces com o carro então você tirar esse U e colocar uma programável você não vai acarretar em muitos problemas perfeito? o que eu perdi naquela época de funcionalidade do carro? o painel não estava ligando os ledzinhos e tudo mais cara que pra mim não tinha problema nenhum certo? então você não tem carros que são mais simples que facilitam e você além do mais vai poder fazer uma calibração do zero que é configurar sensor de rotação configurar todos os sensores coisa que você não faz na plug and play então esses carros mais antigos proporcionam de fato ao contrário do que muita gente acha uma possibilidade de aprendizado muito grande tá? segundo ponto chave técnico não caia na armadilha de usar uma e se o que não tem data log tá? se você quer se você quer se desenvolver pra pra ser um expert em calibração um dos pilares chaves é análise de data log tá? quando eu falo pilar chave a gente fez a semana da calibração uns 40 dias atrás não me lembro aonde eu mostrei os 7 pilares que foi a metodologia que eu criei pro cara sair do amadorismo sair do zero e se tornar um expert em calibração então quando eu falo de pilar é justamente por isso nessa metodologia que eu criei tem um pilar que é só de análise de dados então o que acontece não caia na armadilha de pegar uma ECU usar uma ECU que não tem data log beleza? outro ponto terceiro ponto sensores básicos um expert de calibração além de de fazer de de saber mexer no data log ele sabe relacionar as variáveis entre si lembra daquela live da semana passada teve na live da semana passada que que eu mostrei a pressão de freio e como se você analisasse só uma se você analisasse só uma variável você iria analisar de uma maneira errada a frenagem então o expert de calibração ele sabe ele sabe analisar múltiplas variáveis então é muito importante que você tenha nesse seu primeiro projeto sensores fundamentais tenha sensores fundamentais nesse projeto não caia na armadilha mais uma armadilha de querer entubar sua ECU de sensores pega sensores fundamentais além dos básicos que você vai ter que ter rotação TPS sensor de temperatura do motor coisa que você nunca vai deixar de ter coloque pelo menos pressão de óleo pressão de combustível lambda esse for o caso de motor turbo pelo menos um EGT tá então esse é um direcional que eu dou pra vocês que vão fazer um primeiro projeto ou tudo mais tenham esses sensores fundamentais porque isso vai ser de grande valia pra vocês realmente usarem esse projeto como um projeto muito bom de aprendizado então falei de tipo de veículo data login sensores fundamentais quarto ponto chave borboleta eletrônica pessoal é um outro mundo trabalhar com carro com borboleta eletrônica contra borboleta mecânica tá se você não esqueça daqueles desafios de antes tá pra você evitar por um milhão de funcionalidade nova então se você não tem tanta funcionalidade nova eu recomendo sim você ter um projeto com borboleta eletrônica podes Roberto meu primeiro projeto eu faço com borboleta eletrônica ou não analise as funcionalidades se for tudo novo mesmo primeiro projeto primeiro projetão eu não iria com borboleta eletrônica tá pra falar a verdade depende muito da injeção que você vai usar mas aí eu ia abrir um monte se for essa injeção usa ou não usa então pra facilitar eu falaria assim se for o primeiro projetão vai com o que tá no motor então assim se tá com borboleta eletrônica vá com borboleta eletrônica se é borboleta a cabo usa borboleta a cabo evite mudar o que é original essa é a dica que eu dou pra você que for o primeiro projeto mas você já tem um pouco mais de experiência e tá tentando usar essa metodologia que eu tô mostrando pra evoluir em alguma área se você ainda não usou borboleta eletrônica use porque é outro jogo é outra coisa facilita demais a sua vida certo você configura uma vez mas depois facilita demais partida marcha lenta dirigibilidade e principalmente é uma ferramenta muito boa pra quem vai calibrar na rua beleza? olha a sacada aí a sacada aí